Pinto e Diogo, uma vez mais, uma vez mais uma grande vitória, ainda por cima contra o Chico, outra vez, 6-3-6-1, comentário ao jogo? Um jogo difícil, como é sempre, pelo valor dos adversários, conhecemos bem o João e o Francisco, que são excelentes jogadores e estão a fazer uma grande época, também pela dificuldade dos campos, são campos novos e fica difícil nós conseguirmos impor o choro e jogar um padel. Notava-se os ressaltos? Sim, os campos, para 4 a 5 dias os campos estão ótimos, a verdade é que os campos são novos, têm de ser pisados, há muitos maus ressaltos, há muita areia ainda, é normal, e pronto, são situações que podem acontecer em qualquer treinário, temos de nos preparar para elas, não é fácil jogar um bom padel assim, mas o mais importante é passar o tempo no campo com o Pinch para nos prepararmos para o grande objetivo que temos, que é jogar agora padel 2. Pinch, como has visto este jogo, este torneio? Pois bem, eu conheço muito a Vasco, eu conheço muito o que estou entrando com Diogo, com Diogo e comigo em Madrid, quando estivemos com Diogo uma semana, estou entrando nós nos conhecemos muito, e o que disse Diogo, está jogando muito bem, ganando esta manhã a Vasco e a Pitucas, é uma boa parede. Piensas que já está todo arreglado para Santander ou não? Está todo perfecto, já se não está todo arreglado, temos complicado. Diogo, o objetivo para Santander é chegar ao quadro, só? Sim, o nosso objetivo este ano é sempre chegar ao quadro, mas o mais importante é competirmos, competirmos bem, sabemos que o nível é muito alto e o Pinch fizemos uma grande pré-tamparada, e já estamos prontos para competir, mas como nós, outras dezenas ou centenas de jogadores também estão prontos para competir, por isso é tentar competir e tentar jogar bem, e aí estamos sempre mais perto de fazer bons resultados. Pinchos, a tua forma física me parece muito bem, está muito bem, has preparado muito bem a temporada este ano. Sim, sim, temos feito boa temporada este ano, este ano é muito duro, como está Diogo, é muito duro e estamos preparados para os objetivos do golpão, jogar bem sobretudo, e a partir, se jogamos bem, se atras... Diogo, próxima semana, onde vamos estar? Vamos para Santander, o Santander não sabemos se estamos na parede ou na parede, não sabemos como estamos a jogar domingo ou terça, mas independentemente disso estamos a pensar no domingo para lá, para treinar lá, para nos habituarmos o mais depressa possível às condições, não sabemos como é que serão, e queremos nos habituar, queremos estar preparados para fazer um bom treinário. E vamos aguardar, e vamos estar aqui a fazer muita força... Muito obrigado. Muito boa participação em Santander. Muito obrigado. Força. Obrigado. Tchau, tchau.